Hoje é dia de finados aqui no Brasil, dia em que muita gente gosta de ir aos cemitérios, visitar os túmulos dos parentes, mas esse tipo de homenagem é feito de forma bem diferente e também em datas diferentes em várias partes do mundo. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o professor de História, Kleber Mann, que está aqui novamente com a gente. Tudo bem, Kleber? Tudo ótimo, Helene. Mais uma vez, um prazer, né? Prazer é nosso. Bom, vamos começar falando, então. Finados aqui no Brasil foi instituído quando, mais ou menos? Na verdade, a prática de finados, de você cultuar os mortos, ela é uma prática que fez o homem se reconhecer enquanto mesmo de uma civilização. Obviamente que o que nós temos no Brasil é uma herança já de Portugal cristã. Então é uma questão cristã. E em todas as... em grande parte das civilizações, nós temos dias dedicados aos seus ancestrais, porque é o que nos torna mesmo de uma determinada cultura. Agora aqui tem aquela coisa, né? De lembrar com saudade, um pouco de tristeza, às vezes. Já no México tem um desfile das caveiras na rua, né? No México é celebrada entre o dia 30 e o dia 2, entre o dia 30 de outubro ou 2 de novembro, mais ou menos. E é uma grande celebração. É, tem lá todo mundo se pinta de caveiras, faz aquela festa pra enaltecer, pra lembrar com alegria aquelas pessoas. É o dia dos mortos que eles falam. E é uma homenagem diferenciada, né? Diferenciada. Na Espanha também tem um pouco disso também. Não daquela forma, mas tem uma festividade diferente. O México não vem de uma tradição tão católica como o Brasil? Como é que é? Não vem. Muito pelo contrário. Muito forte. Só que o Brasil tem um catolicismo, digamos assim, mais de Portugal. Portugal e, durante um período da história, nós tivemos uma atuação muito grande dos jesuítas aqui. E a Espanha também. As duas maiores coroas religiosas da Europa eram Léo e Castela, que é a Espanha, e Portugal. Então, tem uma tradição muito grande. Só que, de um lado, você tem uma cultura portuguesa. Do outro lado, você tem uma cultura bem definida, que é a cultura espanhola. São duas culturas diferentes, embora cristãs. E a gente vê em filmes, né? A comemoração deles é realmente quase um Halloween, é isso? Sim, mais ou menos. E não apenas, assim, o México nessa festividade, mas nós temos também, por exemplo, o Japão comemora dia 15 de agosto. E lá é uma forma também de você lembrar dessas pessoas. Nem tanto com tristeza, mas com bastante alegria. E com relação a essa festividade que tem no México, faz parte, tem caravanas de pessoas que vão para lá para comemorar. E em cidades, assim, na Europa, as pessoas vão para a sua terra natal, para visitar os seus ancestrais. Então, toda essa questão. Porque, por trás de tudo isso, Helena, isso é muito importante, é a festividade dos dias finados, ou a comemoração, se assim podemos dizer, ela tem muito mais a ver com o direito do que com a religião. Porque é o seguinte, um dos direitos que tem mais antigo na nossa civilização, o direito de propriedade. Inclusive, o que nos tornou, o que nos tirou dessa condição de animalesca, foi o direito à propriedade. E como surgiu esse direito de propriedade? Eu enterro o meu ancestral aqui. E aquele local não pode ser profanado. Aquele local é um local onde está a minha família. E ali eu vou ser enterrado? Ali pessoas vão cultuar a minha existência. Porque eles acreditavam, isso muito tempo atrás, 6 mil anos antes de Cristo, que, naquela região, essas pessoas se tornariam Deus. Então, a importância de se ter uma propriedade, e aquela propriedade, aquele ancestral, era a sua religião doméstica. Não era de religião como nós temos hoje, uma religião universal, em algumas. Mas era uma religião pessoal. Então, ela está ligada diretamente com isso, o nosso direito de propriedade. O direito de eu ter um lugar para chamar de meu e de enterrar o meu ente querido. Isso que é interessante. Tem uma coisa bem maior, então, por trás de tudo isso. Muito mais, porque muitas pessoas acham que é ligada à religião. Sim, mas a religião doméstica, que está dentro de casa. Inclusive, é uma das coisas que eu mais gosto de comentar. Quando você ia se casar com alguém. Tudo isso que nós temos hoje, de casamento, que se reproduz, vem dessa mesma ideia de ancestral. Então, a Elaine, mulher, deveria se submeter, sair da família dela, dos deuses, dos ancestrais da família dela, e ser entregue, renascer dentro da casa do marido. E ser apresentada aos ancestrais do marido. Aí tinha toda uma cerimônia de roubar, de pegar no colo, de colocar branco, e de você comer um bolo para selar a paz com os deuses. É uma coisa muito rica, muito gostosa de se entender essa relação que nós temos com os nossos ancestrais. Voltando aos mortos, no Japão, o pessoal faz oferendas de comidas, né? Sim, não apenas no Japão, mas também no próprio México, na Espanha. Mas o pessoal faz, justamente, levam comida, doce, justamente para homenagear, para lembrar daquela pessoa, enquanto aquela pessoa estava viva. Porque é uma maneira, não apenas de você lamentar, mas de você reviver aquela pessoa. Lembrar das coisas que ela gostava. Agora, tem lugar que não se enterra, né? E aí, como é que é feita essa celebração? Na Índia, por exemplo. Na Índia, você não enterra, e até eu vejo, do ponto de vista cruel, que até o início do século XX, tínhamos o sati, que era o marido morria, a mulher era obrigado a ser morta junto com ele, né? Mas você, nas culturas orientais, é muito comum você fazer a cremação. Enquanto nós temos uma forma, você enterra o corpo, por uma questão mais ocidental, na oriental, você queimava as pessoas. E como é que é feita a homenagem? Acende-se esse verso? Sim, é, vai. Você tem toda uma... Porque, em geral, a gente pode dizer, guardadas as devidas proporções, mas, em linha geral, a gente pode afirmar que o momento da morte é o momento em que aquela pessoa ocorre o momento da apoteose, o momento em que ela vira um Deus, que ela vira um mane. É aquela pessoa que vai supervisionar, se assim podemos dizer, toda aquela história daquela família. E supervisionar para ver o quê? Se aquela tradição está sendo transmitida de um para o outro. Só que aquilo que eu falo, é muito complexo isso, e, às vezes, você tem muitas variações, mas, em regra, é uma forma de... Você vai lá, você lembra daquela pessoa e você celebra a transformação daquela pessoa em um Deus também. Por isso que tem aquela história, né? Ah, morreu, vai para o céu. Sim, justamente. Tem todas essas questões. Quem mudou bastante o perfil desse entendimento, obviamente, foi o cristianismo. Mas você tem essa questão do finados em si, uma ligação muito íntima com os primórdios da humanidade. A partir do momento em que o homem começou a ter um sentimento pelo outro, aí você tem esse culto aos seus ancestrais, até a forma de você ensinar para alguém quem foi, de você ter uma identidade. Porque hoje nós temos aqui o Brasil, um território, fala português. Só que lá atrás, lá você tinha a identidade por meio dos seus ancestrais. Tem algum lugar que mora de uma forma muito diferente? Você faz uma homenagem de uma forma muito diferente do que a gente conhece? Olha, é o que eu falo. O mundo é bastante complexo. Você tem diversas maneiras de você cultuar. Agora, em específico, eu não me lembro de nenhuma que pode chamar bastante atenção. A diferença maior seria essa entre o Brasil e o pessoal ficar mais acuadinho e o México e o Japão mais animados. Então, é, mais ou menos assim. Agora, uma coisa que a gente percebe é que, conforme o ano vai passando, parece que as pessoas perdem um pouco de sensibilidade, de respeito por aquela determinada data. Infelizmente, hoje a gente vive num mundo muito corrido, muito rápido e que, às vezes, esquece que aquele dia, que aquele feriado não é apenas um feriado, e sim um dia em que você vai cultuar, lembrar daquelas pessoas que já não estão mais entre nós. E, assim, para ensinar isso para a garotada, é melhor ensinar a parte histórica, é melhor ensinar a parte... Para ensinar isso para a garotada, a gente tem que restaurar o valor da família. Eu acredito demais nisso. E não é apenas... É uma questão assim, que o mundo se formou a partir de um conceito de família. Isso é milenar. Então, se você pegar as primeiras comunidades... E aí você só vai conseguir transmitir esse valor para as pessoas a partir do momento em que ela tiver uma identidade. Quem eu sou? Eu tenho, por exemplo, o meu sobrinho, e eu sou padrinho dele, e eu faço ele me cumprimentar, me pedir bênçãos, assim como o meu avô fazia. Mas por quê? Porque eu acho aquilo importante para dar uma identidade àquela pessoa. Porque o Mikhail Gorbachev já dizia, um povo sem história é como uma árvore sem raiz. Seca e morre. Você olha para trás... Quem foi você? Imagina você lá com 80 anos de idade, você não passou nenhum valor para ninguém. Então, a gente tem que resgatar aquele valor de, olha, importante, de almoçar junto. Eu acredito nisso. Pode sonhar muito tópico, muitas pessoas podem ter qualquer tipo de juízo de valor, como é a forma de pensar. Mas eu acredito piamente nesse valor. Porque se a gente resolver o problema ali, o que vem depois não precisa esquentar tanto a cabeça. Daí a importância, então, de se celebrar esse dia, seja de uma forma brasileira, mexicana, espanhola, portuguesa. Mostrar quem foi. Aquele ali, seu avô. Quem foi o seu avô? Aquela pessoa aqui está, né? Na forma bastante, obviamente, bastante simbólica, o seu avô, o seu bisavô, uma pessoa que fez isso e isso para que nós pudéssemos estar hoje aqui. Isso eu valorizo demais. E ensinar a história também, né? Claro, claro. Certo. Muito obrigada pela participação, Kleber. Comunidade fica por aqui. A gente se vê novamente nesta sexta, seis da tarde. Até lá. Tchau, tchau.